Gente do céu, a gasolina do jet acabou lá no meio, não tem ninguém pra rebocar ela, elas vão ter que vir nadando e empurrando o jet, eu vou lá tentar ajudar ela. Hello everyone, eu sou a Poliana Landini, bem-vindos ao meu canal. Galera, hoje a gente vai passar a tarde aqui com os nossos amigos de Campo Grande, nesse lugar lindo, chama Nasa Park, e eles têm uma casa bem ali, aquela casa ali ó. E aí, eles construíram isso aqui, que é uma área pra fazer churrasco e tal, e eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer aqui durante o dia. Oi Mari linda, então cocôzinho de capim. Oi Marizinha linda, quem que lembra da Mari gente? Olha a Giovana, nossa Giovana gente, ela é pequitinha. Ai meu Deus, ai meu Deus, fugiu o cachorro. Tá aqui a Issa, a Sibeli, a Nana, dá oi aí Nana. Último dia nosso de viagem, na realidade penúltimo, amanhã a gente tem mais amanhã, eles já vamos embora, a Sibeli aqui, os meninos aqui conversando. E olha só que lugar mais lindo, aqui pra gente ficar olhando esse lago. E eles têm jet ski, quadriciclo, então depois a gente vai dar uma passeada, vou mostrar pra vocês. E aquele barco tá afundando gente, lindo de desespero. Mas a gente não conhece o dom, então não sei o que fazer. Bom, vamos dar um rolezinho de quadriciclo, a Issa vai ligar aqui. Gente, olha o tamanho desse quadriciclo. Tá quente? Pelo a bunda. Nossa, um segundo já esquentou, ficou aqui um minutinho. Uh, calor. Vamos? Vamos! Olha essa motorista Brasil! Tchau! Aqui é a casa, ó. Quero fazer uma volta. Olha só que show aqui essa casa. Ah, é aquela que eu passei antes que tinha quadra de tênis. Nossa, essa vai ser bonita, hein? Olha! Olha que casa linda. Olha. Gente, a Isabela está me obrigando a dirigir. Motorista, olha agora. Motorista. Vamos ver. Só no pilote. Tá pronto pra capotar? Sim. Sim. Olha que legal essas casas, gente. A Issa tá me dando um tour aqui das casas mais legais que ela acha aqui do condomínio. E essa aqui que você falou que essa daqui tem? Ele tem uma sacada que dá bem na frente do lago ali. Que dope! Olha lá, o pessoal ali. Ai, gente, a gente gravou a outra casa dele. Tchau! E olha essa daqui que linda, gente. Eu falei pra ela que parece casa do Texas, assim, Tennessee, sabe? Tipo, de madeirinha e tal. Assim, triangular. Muito fofa essa também. Ai, essa casa tá muito fofa também. Tem até a Branca de Neve e os Sete Anões ali. Dá um super espelho. Olha lá. Essa aqui tá bem grande. Acho que é uma das maiores que a gente viu hoje. Nossa, acho que é mesmo. Todas as casas aqui, gente, tem jet ski, barco, patrocínio, bug. Eu nunca vi isso, gente. Essa aqui também tá bem bonita, olha. Tá construindo. Não, não, não. Não, não. Ah, acho que tá reformando. É. Vamos parar aqui na pinta. Caraca, gigante. Olha. Nossa, é muito grande essa. Olha, daqui dá pra ver o lago lá no fundo do TikTok. De dentro da janela ali, assim. Aham. Olha isso daí. A Isabela, é... Deu um nome legal. Uma casa bem minimalista. Aham. É meio geométrica, assim, bem diferente. É bonita. É uma arquitetura... Diferente das outras. Contemporânea. Aham. Um apalo. Você pediu um quadro Uber? Pedi, demorou, hein? Olha. É que a gente tava conversando com a gente chamada. É, tava muito bem. Sobe aí, não cabe Uber. Vamos embora. Bora. Estamos juntos, vou dar um carro no quadriciclo, então. Uh, 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 uh. O que é que eu tô me levantando? Lá na câmera âmbida, tá na câmera âmbida. Aham. E aí, a gente tá aqui? Não, não. Ah, que delícia. É, a gente vai dar um mergulho, tipo, um na área, quando tem cena, aquele dali, ó, que dá pra passar. E aí, é pré, quando tá no outro. É a primeira porta. Não, é esse que vem, tá bem do lado da caminhonete. É. Vai, Coliana, faz sua baliza aí. Mostra suas habilidades. Parabéns. Parabéns. Estamos voltando lá pra casa. A pilota é habilitada? Tem. Claro. Claro que ela é habilitada, experiência. E olha o estado da vida. Um sentar de um lado, o outro da do outro. Aqui tem como sentar até ali na frente, se quiser. Olha, a baliza tá em dia, hein? Não vai. Você viu? Olha, parabéns. A gente tá vindo a buscar o Jetsky. E olha como a casa aqui é linda. Aqui é a sala e a sala de jantar, a cozinha. Olha esse pênis, que lindo, esses pênis. Olha que show até o teto. É bonito. E aí, aqui é um dos quartos. São três suítes, ó. Olha que show. Tudo muito bem feitinho. E tem aqui o ar, acho que é central, que fala isso daí, né? Não sei. Aqui mais um quarto. Olha que lindo. Muito top. Que isso, gente? Quanta coisa. Boia, um monte de boias. Bem que a Mari falou. É lotado de boias. Olha lá. Ah, essa é aquelas que amarrar atrás do Jet? É, que senta, né? Olha lá, galera. Pô, ele vai. Andar de Jet agora. Você vai andar, amor? Eu vou de comer. Olha lá. Olha lá, agora os meninos vão andar lá e vão sair a Poli e a G pra andar, né? Olha lá, gente. A Poli passou voando aqui, ó. A G, ela que tá dirigindo o Jet Ski, ela é mão pesada, galera. Ela anda com mão pesada. Olha aí, gente. A Giovanna é doida aqui no Jet Ski. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Com uma aventura. A Poli pediu com uma aventura pra G, ó. A G foi com uma aventura, ó. Uhul. Muito bom, gente. Muito bom. E aí, amor. Gostou? Olha, a Giovanna tá com terror, né? Eu sei. Olha, eu vi. Muito legal, cara. Ô, Giovanna. Você quer matar a minha esposa, cara? Agora foi a Sibeli e a Poli, gente. Que vazaro, ó. Acelera, amor! Gente, o Leandro vai andar com o William. Diz que o William é o doido do... Olha o outro, tirou até a Aliança, gente. Tá indo pra onde? É? Eu perdi meu boné, né? Eu esqueci que tava de boné e fui. Primeiro acelerado. Voou. Tá aí no fundo do rio, né, gente? Mas fazer o quê? A vida assim na gente nem sempre é do jeito que a gente quer. Minha mãe é louca. Já capotou o bicho ali no meio da água. Mentira. Capotou meu primo e ele. Capotou. Os dois? Os dois, pai, o Jet Ski. Meu Deus, bem capei. Viu? Assim que eles capotaram. Esse, ele. Gente do céu. Pô. Olha lá inclinando. Gente do céu, eles vão cair. Isso aí é tranquilo, cara. É tranquilo? Pra ele é. Meu Deus do céu. E vem, vem, vem. Gente, eles estão muito rápido. Não é demais? AAAAAAAAH!!!! Capotaram! E foi embora... Gente... Ah! Puta... Eu gravei isso! Os dois não quero dizer. Só que na hora que o motorista, gente, o piloto cai, puxa a chave, a chave cai e aí desliga o coisinho. Gente, agora quem vai gravar pra vocês é a Mariana! E a Poliana, que molhando em vez. Sim, ela tá gravando. Que linda o biquíni! E a Isabela ali com o colete esperando o meu pai voltar com gente. Pode ficar gravando eles aí, tá? E eles subindo novamente. É a Mariana! Quase caindo! Ih! Se roda aqui! Já quero cair de novo! Gente, a Isa falou que toda vez que alguém novo vem aqui, a missão do William é levar... Derrubou! Derrubou, Leandro! Deixa eu dar um zoom! Como que dá o zoom? A missão do William é derrubar a pessoa que tá atrás dele e ele não cair, né? É isso? Sim! E aí, ele não fica... Ele não fica feliz enquanto ele não derruba! Até ele derrubar! Ele só para na hora que cair! E aí, agora ele tá de boa, que agora derrubou o Leandro! Caiu! Mas ele pulou junto! Eu ia falar, gente, o Leandro tá forte lá, aguentou um pouco! Ela falou, meu pai já tá inconformado, que o Leandro tá demorando pra cair! Mas agora o Leandro caiu, gente! Então, missão cumprida pro William! É isso aí, meu! Gente, eles estão tomando um banho de rio muito pleno lá! Tão nem ligando pra nada! Olha lá! Gente do céu! A gasolina do jet acabou lá no meio! Não tem ninguém pra rebocar elas, elas vão ter que vir nadando e empurrando o jet! Eu vou lá tentar ajudar elas! Você vai ser minha cameraman? Sim! Tá bom, obrigada, Leandro! Meu Deus, tô com certeza! Vocês não vão, quer não? Vamos, Gê? Eu vou, mas... Eu vou gravar, porque... Já tá aí bem as três puxando as quatro! Tá todo mundo aqui desesperado! Tá! Gente do céu, voltamos do resgate e já descansamos um pouco, porque pelo amor de Deus! Foi muito cansativo! A gente varou esse rio, esse lago lá do outro lado e tava vendando muito! Pra ir foi até tranquilo, assim, foi difícil, né, nadando, mas pra voltar o vento tava contra! Meu Deus do céu! Enfim, galera, agora a gente tá arrumando aqui as coisas pra gente subir e tomar um banho, porque a gente tá tudo molhado e tá ficando frio já! Olha os seguidores queridos que a gente encontrou aqui! Encontraram a gente, né, aqui! Ainda falei pra sua mãe, vou encontrar a folha! Como que foi a gente vai encontrar a folha, será? Ai, que legal, gente! Tô conhecendo eles aqui, muitas filhas! Vocês moram aqui perto, né? Mora, ela mora! É, tá uns... Nem 10 minutos, 10 minutos, né? Pertinho, que legal! Mora, eles são verdadeiros detetives! Conta aí, como que você achou aqui? É, o vídeo do Leandro lá do fundo da casa, eu peguei a... De dentro da casa, né? É, lá do fundo lá, né? Aí tem a construçãozinha ali, aí eu vi lá onde fica a construção mais ou menos, fiz meio que um mapa pelo Google Maps, né? Aí eu consegui achar que era essa região aqui! Nossa! Olha só, gente! Vocês foram juntando os pedaços do quebra-cabeça! Aí ficavam olhando as duas histórias pra ver onde você tá, mas nunca dava certo de ir no lugar, eu comecei a trabalhar hoje! Ah! Aí falei, amanhã eles vão embora! Aí eles falaram assim, vamos passar lá em frente agora! Então foi sorte mesmo, muito legal! A mãe acabou literalmente de chegar, ela acabou! Acabei, tô até com a bolsa aqui, ó! Acabei de chegar, eu não ia conhecer vocês! Eu não quero tirar o pote, né? Vamos! Chegamos em casa... Ele já deu guardado mesmo, já! O Leandro já tinha guardado, você guardou no lugar errado, no freezer? Ah, eu não sabia! É, gente, agora eu tô na geladeira! Eu pedi açaí, e olha que bonitinho que veio, gente! Eu pedi açaí pra todo mundo, ó! Azevedo, açaí, veio assim, olha que fofo! Nossa, muito legal, hein? Olha a delicadeza, veio com uma balinha! Nossa, veio com uma balinha mesmo, não tinha visto a balinha! Muito legal, eu gostei! Muito show, eu gostei! Eu vou dar umas briscadinhas agora no meu, porque a gente vai agora ir pra um churrasco Na casa do... Na Cifi! Da sua prima, né? Isso, cara! Casada com o seu melhor amigo! Gente, o Leandro tem o melhor amigo desde criança, e aí o melhor amigo veio na casa dele, conheceu a prima do Leandro, casou com a prima do Leandro! E hoje tem o Léo, que é o filho dele! E hoje ele tem um filho chamado Leonardo! Leandro e Leonardo, gente! Será que ele é meu fã, amor? É! Não, não! Eu sou fã da dupla, né? É verdade! As pessoas são fãs do Leandro, né? Tem que cantar agora! É isso aí! Gente do céu, que delícia! Eu tinha tomado açaí, acho que uma ou duas vezes nessa viagem! Quase 30 dias de viagem, gente! Tomei açaí só uma ou duas vezes, que é isso! Tomei Bande! Tomei Bande! Coloquei essa calça, olha que legal essa calça! Comprou uma embrechó! Eu adoro embrechó, gente! Fui com a minha amiga Nhi, esposa do Bruno, meu editor! E aí comprei! Muito linda! Amei! E essa blusa é minha blusinha antiga já! mas olha, açaí delícia pedi só com leite ninho e leite condensado comenta aqui o que vocês gostam de pôr no açaí de vocês eu ponho leite ninho, leite condensado e banana mas isso não pôs banana, não pôs só leite ninho leite condensado e é isso galera, agora a gente vai a gente já dormiu, já acordamos e vou abrir o próximo vídeo, então se vocês quiserem continuar aí a saga dos vídeos da gente viajando aqui no Brasil assista o próximo, tá bom? beijos, até a próxima, tchau